Muitas coisas no mundo dos games acabaram se transformando em uma verdadeira piada Seja a existência do próprio Kinect, que foi uma grande zoeira nossa Seja alguns games incríveis como foi Fallout 76 Anthem E agora também a nova plataforma Google Stadia Esse também se transformou em um grande meme aqui na comunidade Que afinal foi um fracasso completo e total A gente já trouxe diversos vídeos aqui pra vocês falando de como ele fracassou Sobre como ele mentiu, sobre como ninguém mais tá ligando pro Google Stadia E cara, agora é oficial, parece que o Google está desesperado pra botar qualquer cidadão Qualquer malviva pra utilizar o Stadia E agora eles estão oficialmente lançando o seu plano gratuito E liberando de graça também o plano pago Como se não bastasse eles liberarem o gratuito Agora o pago também tá de graça Só pra, sabe, numa desesperada tentativa de botar qualquer pessoa pra utilizar o serviço Porque parece que eles tão perdendo grana mantendo o servidor ativo Galera, quem fala com vocês é o Alana Central E agora eu e o White vamos desesperar pra vocês Toda essa situação desesperadora que o Google Stadia tá passando Só pra tentar se manter vivo mesmo Porque olha, se depender da galera, ele já morreu, cara Olha, para de falar mal do meu Google Stadia Eu gosto da plataforma, tá? Lain, para com isso, eu vou criar um canal Eu vou sair da Central, não quero mais fazer vídeo com você Vou criar o Stadia Mil Grau E vou começar a defender agora cunhas e dentes Pau no cu da GeForce Now GeForce Now é uma bosta Mas enfim, piadas à parte O Stadia é um fracasso Eu acho que quem acompanha a Central sabe É que tudo que a gente mostrou pra vocês E comprova o quanto o Google Ele não tá pronto Pra ter essa plataforma Tanto em tecnologia como também em marketing Os caras fizeram tudo errado A gente sabe que o Google, ele é gigantesco O Google tem estrutura pra poder crescer O problema é quem tá comandando isso aqui Os caras tão fazendo tudo errado desde o começo, velho E agora mais um aqui Mais uma pérola do Stadia pra gente comentar com vocês Exatamente Mais uma pérola saindo Descentamente estão tentando fazer de tudo E parece que não conseguem nada Galera, a gente vai explicar tudo o que está acontecendo pra vocês Mas ó Antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na Central E clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia O outro às sete da noite Então clica no sininho Pra não perder nada E galera, a história do Google City Você já sabe, né? A gente já trouxe pra vocês diversos vídeos Depois dá uma checada aqui na Central Tem bastante conteúdo Mas em suma Esse serviço Que é pra ser streaming de jogos Como se fosse uma Netflix dos games Você vai lá Paga a assinatura E aí você vai ter acesso aos jogos De uma maneira que você não precisa De um console ou de um PC forte É como se fosse um YouTube Ou uma Netflix Você clica no jogo E ele vai abrindo a sua tela Por meio da internet O Google estaria renderizando o jogo Estaria rodando o jogo nos seus servidores E você só ia ter que ficar Baixando as imagens em tempo real E controlando por meio do seu teclado Do seu controller Enfim É uma ideia realmente muito boa É uma ideia genial É uma ideia que inclusive Parece ser o futuro Do mundo dos games Daqui a alguns anos Mas cara Por hora Por hora não tá vingando não Porque Aquela questão Internet não tá pronta A gente não tem internet rápido o bastante Eles ainda não aprenderam a fazer esse direito Então tá sendo um fracasso E o que acontece A gente já trouxe vídeos aqui pra vocês Falando de como o Stadia Tá indo de mal a pior De como Eles não tão tendo mais usuários Já caiu mais pela metade O interesse da galera Ninguém tá mais jogando Tá sendo um fracasso completo Parece que o Google tá perdendo Tanto dinheiro Mas tanto dinheiro Que agora eles estão desesperados E estão lançando diversos serviços gratuitos Foi o que aconteceu recentemente Quando o Google acabou de lançar O seu plano gratuito do Stadia E tá oferecendo também O teste da assinatura própria No último dia 8 O plano gratuito do Stadia Foi liberado em diversos países Que não incluem o Brasil E cara Tem alguns benefícios Você pode rodar os seus jogos Em até 1080p 60 quadros por segundo Em estéreo Mas vale lembrar Que você tem que comprar Todos os jogos Que você quiser jogar Então é aquela É tipo aquele presente de grego Tá ali Mas você tem que comprar O jogo de qualquer maneira O que você vai ficar fazendo com isso Entende? Como assim presente de grego Porque assim Se você colocar a comparação Do Stadia Base Que é o grátis Que eles estão disponibilizando agora Para o Pro Se você comparar mesmo As diferenças São mínimas Porque você Além de pagar o Pro Você tem alguns jogos grátis Tipo são muito poucos mesmo Acho que é 5, 6 ou 7 jogos É muito pouco E você ainda tem que comprar Os jogos também E outra No Pro Você tem o 4K Mas eles já mentiram Tanto sobre esse 4K Que teve jogo rodando a 1080p Como foi o caso Do Red Dead Redemption 2 Então se você for ver O Pro É quase o base É isso O pior é isso Porque eles estão lançando Essa versão Básica Essa versão base É quase o Pro Gratuita Qualquer um pode Pode utilizar Mas cara É a mesma coisa do Pro Tá ligado A diferença A gente vê essa imagem A diferença é que Aqui no Pro Você pode rodar em até 4K O som é melhorado E a galera que está Com o Pro Vai ter acesso a Dois jogos Gratuitos Todos o mês Eles adicionam dois jogos Se eu não me engano Todo mês Para você poder utilizar No catálogo Como se fosse tipo Uma Playstation Plus Ou um Xbox Live Gold Todo mês tem game novo Só que Só que Mano Não está rodando nada Em 4K A gente já trouxe diversos vídeos aqui Os games não estão rodando em 4K Eles estão mentindo Eles falaram que não Todo jogo vai rodar em 4K No Stadia Sendo que Putz Depois eles falaram Ai não Depende do desenvolvedor O desenvolvedor que vai fazer ou não Mas tipo Você já prometeu Saca Você já prometeu Você não está entregando E para piorar isso Já foi confirmado Eles não estão mais Permitindo 4K O Google Está fazendo esse streaming De computadores Notebooks Celulares Só que Em fevereiro Ele aumentou Esse suporte Para outros celulares Mas também disse Que devido a situação Do C-Virus Que está rolando Neste exato momento Eles vão estar cortando A qualidade de banda Vão estar cortando A resolução máxima Ou seja Mesmo que você Tenha o Stadia Pro Mesmo que você tenha Suporte a 4K O Google Não vai liberar O 4K Porque eles estão Poupando a internet Devido ao C-Virus Mas espera aí Os caras estão falando Que agora Por causa da pandemia Do C-Virus Por causa do que está acontecendo No mundo Essa crise toda Que todo mundo está em casa E precisa utilizar a internet É entretenimento Então as empresas A gente até fez um vídeo Falando isso Que Facebook Youtube Está todo mundo diminuindo O streaming A banda E etc O que é compreensível Mas eles estão Basicamente dizendo Não, assim A gente vai deixar De rodar 4K aqui Para poder diminuir O consumo de internet Mas espera aí Antes também não rodava Meu amigo Não estava rodando 4K Vai diminuir o que, cara? Vocês vão rodar Do mesmo jeito É isso Parece que os caras Estão tentando Cumpar alguma coisa Que não tem nada a ver Meu Deus, velho Os caras estão tentando Dar desculpinha De tipo Ah, então Não está rodando em 4K Mas é por causa do Mentira Do C-Virus Não é, velho Não estava rodando antes Se estivesse rodando antes E eles mudassem agora Tudo bem Mas já não estava antes Exato Então assim Não está enganando ninguém Tá ligado? E o pior é isso Os caras estão desesperados Estão realmente tentando Fazer com que Qualquer pessoa Tenha acesso à esteira Para tentar movimentar Porque claramente Eles estão mantendo Aqueles servidores de pé Mas não está rendendo dinheiro A galera não está comprando O jogo A galera não está utilizando Está todo mundo falando mal E no meio de toda Essa situação De toda essa complicação Quando eles liberam O serviço Eles ainda tentam liberar O PRO Que é o serviço pago E a gente vê a comparação Que o PRO não está dando em nada Porque o que acontece Tá, é dois games gratuitos Mas olha a qualitânea de games Destiny 2 Que tipo, está de graça Na Steam E é antigo É antigo Aí tem Grid Também Game antigo Guilt Também Game antigo Não, o Guilt é o exclusivo Deles lá Ah, é o exclusivo Deles que ninguém Nunca nem vai falar Exato Porque é o jogo Mais exclusivo do mundo Porque só tem no Stadia E o Stadia Só tem em alguns países É isso Ninguém vai jogar esse jogo Se não sair para outras plataformas Steam World Digs 2 Steam World Quests Serious Sam Collection Spittling Stackers on Stacks E Thumper Tipo, só jogaço Que eu nunca ouvi falar Na minha vida Tá ligado E aí o que acontece Além de não ter jogos Disponíveis na Stadia Pro E ele não está rodando Em 4K É o mesmo sistema Do base, cara Você é obrigado A comprar jogos É que nem um Xbox Ou Playstation E é caro Você pode ter a plataforma Mas você é obrigado A comprar os jogos Dentro da plataforma Assim, beleza Você está liberando de graça Você está liberando A inscrição Pro De graça Por dois meses Ele está oferecendo Dois meses gratuitos Para novos usuários Mas quem que vai testar isso? Tá ligado? Quem vai fazer isso? Ninguém está fazendo isso Então só mostra o desespero deles Até para liberar de graça Os caras dão mais, né? Porque geralmente As empresas dão o que? Sete dias Um mês no máximo Os caras estão lando dois Então pega dois aqui de uma vez Vai Pega dois Fica dois E você estava falando De comprar jogo Quem que é o cara No Hemisfério Norte Que tem acesso à Stadia Trocar o GeForce Now Pelo Stadia, por exemplo Porque tipo Você tem que comprar No Stadia o jogo Sendo que você pode Tipo, ir na Steam Comprar um monte de jogo Em promoção E rodar no GeForce Now Tipo, não faz o menor sentido Você usar o Stadia Isso sem contar A questão de Suporte do Google Para 4K Essas coisas Que você ainda tem que pagar Porque o 4K É só no Stadia Pro Então não vale muito a pena Não está valendo a pena A galera que está testando agora Está tendo uma experiência ruim Porque como eu falei Você nem está tendo acesso A 4K no momento O serviço não tem Games incríveis Para oferecer Os games que estão Gratuitos ali Ninguém liga Assim, isso mostra O quão desesperados Eles estão Para tentar fazer Com que qualquer pessoa Utilize Stadia Cara, eu acho engraçado Sabe? Tipo, é irônico Depois de todas as mentiras Ver depois de tudo Que eles fizeram Agora eles tentando Correr atrás do prejuízo Sendo que eles podiam Ter evitado isso Isso daí, cara Podia não estar rolando Era só eles terem feito o que? Era só eles terem ido lá E não mentiram pra gente Sim Era só eles terem falado Tipo, ah, não vai ter esse recurso Ó, não vai ter assim Não vai ser assado Vai ser um early access É, se tivesse lançado Como beta Early access Mas não Os caras fizeram Puta de um anúncio fodão Botaram ali os preços A galera começou a comprar Foi isso Faltando tipo Uma semana antes Do lançamento E eles falarem Ah, não vai ter metade Dos recursos Quanto que foi o Founders Edition? Foi 130 dólares? Por aí, cara É bem caro É quase um preço De um console, velho Pelo amor de Deus, cara Por uma plataforma Que você ainda tem que comprar Não, mano Não dá, velho Não dá, mano É complicado, entendeu? É complicado E é o que eu sempre falo Aqui na Central, né? O karma é foda, galera O karma é foda O karma vem a cavalo O karma volta rapidão Então assim A gente já tá vendo O Google se ele foi lá Mentiu, enganou os consumidores Tentou dar um monte de desculpinha E agora tá aí, ó Correndo atrás do prejuízo Provavelmente não vai conseguir Provavelmente vai ser Um daqueles projetos Cancelados do Google Que ele já tem Quase 200, né? Tem centenas de projetos Cancelados do Google Esse provavelmente Vai ser mais um A ideia é legal Eles têm estrutura Eles podiam ter feito tudo certo Mas fizeram das maneiras Completamente erradas É uma pena Mas é o que tá acontecendo, né? Cada vez mais As companhias Só querem saber De lançar o produto E lucrar na hora Mas não de manter E saber administrar, né? Eles esquecem da qualidade Que precisa estar ali O tempo todo Senão a gente não vai Comprar a ideia E ajudar É, o Google pode se tornar Uma plataforma muito boa Esteja no futuro Mas no momento Eu não boto minha mão no fogo E simplesmente Tô descartando Qualquer possibilidade De não usar esse serviço Caso venha pro Brasil Prefiro o GeForce Exatamente Então o que acontece Agora que vocês estão cientes Dessa situação desesperadora Do Steir Que ele tá realmente Tentando fazer Como qualquer pessoa Utiliza o serviço Eu pergunto pra vocês O que vocês acham Dessa situação do Steir Vocês acham que ainda Tem salvação Vocês acham que algumas pessoas Vão dar chance Que ele vai dar a volta por cima Ou vocês acham que já tá Na hora de enterrar Essa plataforma Que mal nasceu E já nasceu morta Deixem a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim vocês não perdem Nenhuma novidade Aqui da Central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu